O projeto, que partiu da polícia militar, já recebe o apoio do governo e empresários da região. Cerca de oito câmeras serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Será uma forma dos olhos dos policiais estarem em todos os locais. O tema principal da reunião foi firmar a instalação do vídeo monitoramento para Tubarão. E tentar finalizar a vinda, os procedimentos necessários para a vinda desse sistema de vídeo monitoramento para Tubarão. Então, temos já acertado a construção, a reforma do ambiente onde vai receber esse sistema de vídeo monitoramento. É necessário para que realmente o processo starte de uma vez e finalize e nós tenhamos um pouco mais de segurança propiciado pela tecnologia que é o sistema de vídeo monitoramento. Para o vice-prefeito Pepe Colasso, atualmente o número de crimes no município é muito alto. Este sistema de vigilância tem o objetivo de trazer um pouco mais de segurança e é uma forma de tranquilizar a população. Nós estamos com um grande problema de segurança na nossa cidade. O anseio que a população pede ao poder público para que resolva essa questão, essa apreensividade sobre a questão da segurança pública. Eu acredito que essa discussão sobre a instalação das câmeras de vigilância venha a solucionar grande parte desses problemas que nós temos de assalto, para que a gente possa ter uma tranquilidade maior. A previsão é que até o mês de dezembro o sistema já esteja em funcionamento. Mas há a possibilidade do município adquirir mais equipamento. É ampliar cada vez mais o número para que a gente possa ter nas nossas praças, nas nossas ruas, o quanto maior no centro, nos bairros, ampliar cada vez maior esse sistema de vigilância que é importante para a gente poder fiscalizar a marginalidade do nosso município.